Fala, galerinha ligada aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou a Bárbara e bem-vindo a Bélio Feira, que é o nosso canal maravilhoso. Galera, vocês pediram, e eu atendi, vocês pediram lá no grupo Telegram, tá, esse tema de hoje, que é um vídeo, assim, muito, muito, muito importante. Eu já tava querendo fazer ele, tipo, há quase um ano. É um assunto muito sério, é um assunto que eu preciso conversar com vocês sobre. Eu tô vendo muitas pessoas com dúvidas, com dificuldades, com os mesmos problemas que eu já passei e que eu ainda passo. E eu quero aqui ajudar vocês, de alguma forma, trazendo meu relato, trazendo minhas experiências, minhas posições, minha visão, o que que isso afeta. Que é, o tema de hoje é descontrole emocional versus compulsão alimentar. Gente, isso é um assunto muito, muito, muito sério. Então, antes de mais nada, eu não sou formada em nutrição, eu não sou médica, nem psicóloga, nem nada do tipo. Então, aqui, o que eu vou falar pra vocês é só um relato pessoal das minhas experiências, das minhas vivências. E como eu, como eu reajo a isso e como eu estou fazendo pra reagir a isso, tá? Bom, galerinha, por que que eu decidi, assim, fazer esse vídeo agora pra vocês? Bah, por que você não fez esse vídeo antes? Por que você não trouxe isso antes? Por que você nunca falou isso antes? Gente, isso é um assunto que me afeta muito. Até quando eu fui fazer o roteiro desse vídeo, eu não parava de chorar, eu chorava, 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 chorava. Então, já vou avisando aqui, se eu chorar no meio desse vídeo, é porque é um assunto realmente que me afeta muito e ainda me afeta muito. Então, assim, ainda tenho um pouco de dificuldade de contratar o assunto, de como reagir. Até contando as experiências que, às vezes, é muito doloroso. É, tá vendo? Eu tenho que me segurar. Mas, vocês sabem como eu sou emotiva. Mas, eu vou tentar falar aqui, resumidamente, senão, que vai virar um podcast. Porque, desde pequena, né, desde nova, na adolescência, agora na fase adulta, todas as minhas fases, eu passei por algum tipo de transtorno alimentar. E, eu vi lá no grupo do Telegram, a gente conversando, eu vi muitas meninas também falando que tem esse tipo de problema, compulsão alimentar ou algum transtorno alimentar que, tipo, afeta diretamente no resultado. E, agora, a gente, com o nosso projetinho de 60 dias em foco, o que a gente quer? A gente quer que, realmente, dê resultado. A gente quer que funcione. A gente quer que a gente consiga chegar até o final. Só que, às vezes, não é tão simples, né? O buraco é muito mais fundo. Então, assim, é sempre bom a gente se respeitar, acima de tudo, saber o seu lugar. E, também, eu vi muitas meninas passando por essa mesma dificuldade, sabe? Então, tipo assim, às vezes, o nosso erro, né, que a gente se cobra demais. Então, assim, às vezes, o nosso erro, a gente, né, às vezes, tem um descontrole muito forte e acaba gerando uma compulsão alimentar. Então, muitas das vezes que a gente sofre, né, que eu sofri um transtorno alimentar, às vezes, a gente acha que é falta de disciplina ou força de vontade e não tem nada a ver, né? A gente quer, a gente tem disciplina, só que vem isso e mexe com tudo. Enfim, galera. É, então eu vim falar com vocês um pouquinho, né, da minha vivência, das minhas experiências. Galera, antes de eu contar meu relato pra vocês, vamos tentar entender um pouquinho da diferença, né, de uma compulsão alimentar e um descontrole emocional, né, que é o título do vídeo. Porque, tipo assim, a compulsão alimentar, ela é uma doença, tá? Ela é uma doença e a compulsão alimentar, ela vem acompanhada da ansiedade, né? Então, se você é uma pessoa muito ansiosa, você pode vir a ter uma compulsão alimentar, você pode vir a ter um transtorno alimentar, sim, tá? Não quer dizer que toda pessoa que é ansiosa vai ter transtorno alimentar, que vai ter uma compulsão alimentar. Não, 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 tá? Lembrando que tem estudos, tem vários estudos que estudam exatamente isso, o comportamento alimentar. E agora, eu começando a entender melhor as situações, as coisas, eu consigo ver também que, tipo, eu sempre tive problema com a comida. Eu sempre tive problema com o alimento, de uma forma ou de outra. Então, assim, eu já tive depressão, já fiquei dias sem comer. É um transtorno alimentar também, né? Você tá tão reprimida que você não quer comer. Eu já tive polimia que comia, 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 comia. Depois, eu achava que se eu me botasse pra fora, tipo, não ia engordar. Eu já tive compulsão alimentar. Tudo isso, todos esses problemas que eu tive foram pelo meu descontrole emocional. Entende? Porque eu coloco, assim, no título, compulsão alimentar vezes descontrole emocional. Porque não é um ou outro, sabe? Elas estão interligadas. Quem tem compulsão alimentar está passando por algum problema psicológico sim, tá? Até esse problema psicológico pode ser vindo até de uma restrição. Como, por exemplo, os atletas. Não todos os atletas têm compulsão alimentar depois de uma preparação, não. Mas muitos atletas têm compulsão alimentar depois de uma grande preparação. Por quê? Passou vários tempos, várias fases ali, vários dias, meses, numa fase de uma dieta restritiva. E o corpo, ele não está preparado pra isso. Não está. Imagina o seu psicológico. Então, pra você aguentar ali, numa fase de uma preparação, beleza. Mas por isso que às vezes não tem a dieta que termina a dieta e sai comendo tudo. Porque ele sente aquela necessidade, né? Aquele conforto que vai vir. E esse é o maior problema. O alimento, ele não tinha que trazer conforto pra ninguém. Mas a gente enfia um negócio que era a cabeça que complica tudo. Bom, vamos falar aqui um pouco da minha infância. Como eu acho, eu acho, né? Porque, igual eu falei, galera, não sou formada. Eu também não fui num médico especializado em transtorno alimentar pra ver ao fundo isso. Seria uma coisa bem interessante. Não sei se eu falei pra vocês, mas eu tava afim, né? Eu ainda tenho essa vontade de me formar em nutrição. E se eu fosse escolher alguma área específica em especializar, eu ia me especializar em transtorno alimentar. Porque isso me afetou sempre a vida toda. E eu vejo que ainda afeta muita gente. Muita, muita gente. O tanto de seguidora que me manda mensagem. O tanto. É muito, é muito gritante. É muito gritante. Então, tipo assim, eu vejo que, tipo... Véi, se eu tô sentindo isso, a outra pessoa que do meu lado tá sentindo isso, a outra do outro lado do mundo tá sentindo isso... É um mal em comum, sabe? É um mal da sociedade em que a gente vive, tudo muito apressado, muita cobrança. A cobrança da gente mesmo. Então, assim, é um distúrbio psicológico e emocional muito grande, sabe? Então, assim, é muito complicado. É muito complicado. Vou falar um pouquinho da minha infância, assim. Meus pais, eles tinham uma sorveteria, tá? Uma lanchonete. Eles tinham... Chamava sorvete companhia. E eu amo muito, muito, muito minha família, meus pais, minha mãe. Eles são um exemplo de superação, de batalha, de vivência, de tudo. Meus pais são maravilhosos. E eu só tenho que agradecer. Mas um dos distúrbios alimentares foi na época da minha infância. Por quê? A gente tava numa fase... Assim, foi o momento que eu parei e olhei pra trás e falei Eu acho que esse foi um dos primeiros pontos onde eu comecei a sofrer algum tipo de transtorno alimentar. Que foi na minha infância, né? Assim, lá por volta aí de uns... Até uns 10 anos de idade. Não vou saber dar o certinho. Mas que a gente morava... A gente morava, literalmente, no fundo da lanchonete. E meus pais estavam passando por uma dificuldade financeira muito, muito grande. Então, assim, o cara que alugou pra gente lá deixou a gente morar atrás, né? Da área comercial. E pra levar pra escola, a gente não ia comprar comida. E meus pais trabalhavam sempre muito, muito. Então, às vezes, não tinha tempo de fazer uma comida, sabe? Então, a gente sempre... Eu tinha o quê? Um pão de queijo lá, uma coxinha, uma coca-cola, um sorvete. Então, esse paladar de criança... Nossa, era uma festa, né? Tipo, nossa, vamos tomar milkshake. E hoje, assim, eu vejo que, poxa... Às vezes, era o único alimento que meus pais tinham pra dar pra gente. Que eram os alimentos que vendiam. Então, assim... Aí já começa um pouquinho a fundo, assim... O porquê, né? E nessa época, eu já me sentia... Eu me sentia muito feia, sabe? Eu não tinha uma autoestima boa, elevada. Eu sempre ficava me comparando muito com as amiguinhas de ensino médio ali, ensino fundamental. E eu sempre me comparava muito. E tinha, geralmente, uma comparação muito grande dos próprios alunos, né? Então, eu sempre fui uma menina que sofria muito bullying. Eu sempre fui uma menina que... Sempre fui tímida, né? Então, assim... Eu nunca fui de muitos amigos. Por ser tímida, por... Por várias coisas, assim. Então, numa fase ali do meu ensino médio, eu não me encaixava. Não sentia que eu me encaixava em nenhum lugar, sabe? Me sentia sempre excluída. Em todos os grupinhos, eu olhava e, tipo... Não me sentia bem em nenhum lugar, sabe? E uma das coisas, eu não me sentia bem comigo mesma, sabe? É muito difícil isso. Porque, uma das vezes, eu... Meus pais são maravilhosos. Meu pai me pegou roubando. Eu roubava bala pra dar pros coleguinhas. Porque eu me sentia tão excluída, tão reprimida, tão deslocada. Que a única maneira que eu vi de, meio que, agradar e fazer parte de alguma coisa, era, tipo, se eu desse alguma coisa em troca. E como eu não me relacionava bem já com as pessoas e tudo, eu tinha uma dificuldade, né, ali, de me relacionar com o outro, é, eu vi a maneira de dar a bala em troca, sabe? De alguma coisa, de algum tipo de amizade. E isso não existe, né, galera? Mas meus pais, eles foram muito compreensivos, assim, muito acolhedores. São exemplos de vida pra mim, em vez deles brigar, xingar, contar com meus irmãos. Não. Não é passar a mão na cabeça também. É entender o porquê. Eles entenderam o porquê. Eles quiseram conversar comigo. Porquê eu fiz isso. E, tipo, você quer bala? Eu te dou bala. É só pedir, sabe? Eu roubei bala lá da lanchonete dele pra levar pros amiguinhos. Por quê? Como eu não me sentia bem, como eu sempre me sentia excluída, eu já sofria bullying. Não, o povo fazia casa-tesouro. O povo fazia casa-tesouro com meus materiais escolares, sabe? E jogava papelzinho no meu cabelo pra ficar zoando e tudo, sabe? Então, tipo assim, os amigos de verdade que eu tinha, eu contava nos dedos, sabe? Eu contava nos dedos e, mesmo com eles, às vezes eu não me sentia bem. Porque teve uma fase do próprio ensino médio que eles meio que separaram as turmas e eu fui a única que ficou completamente sozinha. Meus amigos que já estudavam comigo, tipo, desde o maternal. E foi aí que eu comecei a ter mais distúrbios ainda, né? Porque eu já vinha de uma alimentação não muito boa, não muito saudável, porque era o que eu tinha, né? E, às vezes, meus pais, quando eles tinham dinheiro pra comprar uma marmita, aí dividia pra mim, pro meu irmão e pra minha irmã, pra nós três. E criança com pouco mesmo e tá tudo bem. Mas como a alimentação, assim, já não era muito saudável, já não era muito nutricional, ali já começou um pouco de alguns problemas meus, assim. Não só meu, mas também eu vejo isso na minha irmã, que, né, o corpo começa a mudar. Então, eu era uma menina ali sem peito, sem bunda e com barriga. E eu me sentia horrorosa, me sentia feia, me sentia excluída, ficava tímida. E eu ainda comecei a usar óculos, tanto que hoje em dia eu uso lente de contato. E, às vezes, eu custo usar óculos por ainda meus traumas antigos, por sofrer bullying e tudo na escola. Enfim, eu me sentia muito mal. E um dos meus primeiros problemas foi deixar de comer. Porque ali eu tava mais ou menos já no primeiro ano do ensino médio. E eu me sentia muito mal, muito mal. Sabe? Quando você levanta e fala assim, Nossa, eu tenho que fazer isso? Tipo, nossa, eu tenho que ir pra escola? E não era uma sensação, tipo, Ah, ir à escola, estudar. Não, porque eu amava estudar. Eu sempre fui uma pessoa que sou apaixonada por livros, por estudar e tudo. E aprender, descobrir. A vivência já não tava legal, sabe? Foi uma época da minha vida que eu fiquei muito, muito, muito depressiva. Eu me afundava nos livros, me afundava nos filmes, nas séries. Eu sempre gostei muito de escrever. Escrevia poemas, escrevia histórias, né? Inventava umas coisas, assim. Expurgava, né? Arrumava um jeito de expurgar meus sentimentos na escrita. Isso me salvou muito, porque... Foi uma época que eu tinha pensado diversas vezes. Não insistia de tudo. Da minha vida. Tipo, só ficava pensando esses sentimentos ruins, sabe? Eu não queria chorar. Foi uma época que eu pensei em tirar minha vida. E foi muito, 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 muito difícil. Eu já não comia bem. Eu já não tinha relações interpessoais legais. Eu me afundei num estado depressivo e auto-mutilativo muito grande. Eu não conversava com ninguém sobre os meus sentimentos, sabe? Sobre minhas dificuldades e tudo. Eu me fechava numa bolha. E eu achava que aquela bolha... Eu tava segura. Eu tava em paz. Então, quando eu comecei a me fechar nessa bolha, eu só me vi fechando cada vez mais. E foi nisso. Assim, velho. Esse vídeo é muito difícil. Muito, 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 muito difícil fazer, falar, expor tudo isso, sabe? Eu nunca tinha falado tão abertamente sobre tudo, sabe? Teve uma vez que eu perguntei pros meus pais, assim... É normal pensar em... Nisso? Né? É normal não querer estar aqui? Tipo, você sente isso? Você alguma vez já sentiu isso? Minha mãe é bismada. Tipo, não. Óbvio que não. E tipo, não. Por que você tá falando isso? Que sei lá o quê. E aquilo ficou na minha cabeça. Tipo, velho. Como que a pessoa não pensa nisso? Tipo, por que eu ficar aqui, sabe? E eu não via sentido pra vida. Eu não via sentido pra viver. Eu não via sentido pra fazer as coisas. Eu não encontrava uma motivação, assim, sabe? E galera, nada começa do nada. Nada começa do nada. Tudo é gradativo, sabe? Nossos problemas também são gradativos se você não resolve eles. E esse que vem o maior problema. Quando você enteroriza seu problema, quando você não fala, não expõe, não tenta resolver aquele problema que tá te afetando, que tá te infligindo, que tá te machucando, tá te ferindo, aí que vem o verdadeiro problema. Que você se isola, você se reprime, você se fecha. E esse sentimento, você pode gerar um sério de problemas maiores ainda. No terceiro ano ali, eu me encontrei num lugar, né? Não ficava mais, tipo, ah, nossa, odiava a educação física. E o meu professor, um antigo professor, ele obrigava a gente a fazer. Eu odiava, odiava. Tipo, porque eu era ruim no esporte. Eu sempre fui ruim no esporte, né? Era boa na queimada, pegar a bola. Eu não sou ruim em agilidade das coisas, sabe? Eu sempre fui mais visual, sempre fui mais sentimental, sempre fui mais... Nada a ver com esporte. Então, quando trocou um professor do ensino médio, aí eu falava assim, quando chegou esse novato, eu falava, eu não quero jogar. Eu não quero, ó, eu não quero jogar queimada. Eu não quero pular corda. Porque tinha um negócio desse também, ridículo. Que as meninas tinham que ficar pulando corda enquanto os meninos brincavam de corrida ou alguma outra coisa, sabe? E só brincadeiras em conjunto, tipo, queimada ou vôlei, que elas faziam junto, sabe? Era ridículo a separação que essa escola tinha. Mas, enfim. E eu não queria ficar pulando corda. Eu não queria... Eu queria brincar de corrida. Eu queria brincar de vôlei. Eu queria fazer coisas diferentes, sabe? Nossa, eu sempre achei ridículo essa graça de masculino e feminino. Enfim, então, no ensino médio, lá por terceiro ano, eu comecei a me refugiar na biblioteca com um grupinho de amigas que eu me senti... Que elas também se sentiam... Eu via também que elas se sentiam meio excluídas. E aquilo só me fez aproximar delas, sabe? Porque eu gostava, eu me sentia bem no meio dos livros, das conversas. Sempre conversava de filme ou série ou essas coisas. Tanto que não foi por acaso que eu me formei. O cinema, que sempre fez parte, assim, da minha vida. Sempre quando eu também tinha um tipo de lazer com meus pais. Como eles trabalhavam demais, eles colocavam um filme lá. Beleza, porque eles dormiam quase todos os filmes. Mas a gente colocava um filme, assistia junto. Então, eu sempre fui muito próxima a essa questão de filmagem, a questão de edição, a questão de entender o filme visual ou não e etc. Então, ali no final do ensino médio, eu já estava me sentindo um pouco melhor. Sair dessa fase meio depressiva, auto-utilativa. E chegou a época da faculdade. A época da faculdade foi, tipo assim... Véi, faculdade, ninguém me conhece nesse negócio. Não é igual no ensino médio que todo mundo já me conhece. Todo mundo já tem uma imagem formada sobre mim. E eu não quero mais ser essa pessoa. Eu não quero mais ser a Bárbara tímida. Eu não quero mais ser essa pessoa que ninguém vê, sabe? Eu queria ser vista. Eu queria ser escutada. Eu queria ser ouvida. Eu queria fazer amigos. Porque eu sempre gostei muito de me relacionar. Mas, às vezes, era difícil pra mim com a pessoa. Porque eu sentia que a pessoa já vinha dentro. E na época da faculdade, eu queria abraçar o mundo. Eu queria abraçar o mundo. Eu queria ser tudo. E eu queria fazer de tudo. Então, tipo assim, eu me joguei de cabeça naquela experiência, naquela vivência de faculdade, sabe? Eu me inscrevi em todos os estágios possíveis. E, ao mesmo tempo, eu também queria sair. Então, tipo assim, eu saí às 5 horas da manhã de casa. Eu ia pro estágio. Eu tinha um tempo ali de almoço pra meio que estudar e fazer alguma coisa que eu não tive tempo, né? Durante o caminho até o estágio, o caminho até a faculdade. Porque eu aproveitava esse caminho que dava aí uns 30, 40 minutos. Pra eu estudar, terminar de ler algum texto que eu não tinha lido. Então, aí eu ia pra aula. Aí, depois que eu ia pra aula, eu ia pra outro estágio. E, depois do estágio, eu ainda queria sair. Eu queria sair, eu queria me divertir. Porque eu já tinha me relacionado. Eu já tinha criado um vínculo melhor com as pessoas. E, enfim, eu queria aproveitar. Também, entendeu? O tempo todo que eu fiquei ali muito reclusa, muito fechada. Eu queria sair. Eu queria aproveitar o que eu nunca tinha feito antes. Aproveitada demais. Eu sempre fui um pouco validosa, sabe? Sempre gostei de me cuidar. Depois dessa fase meio que depressiva minha e tudo. Eu comecei a me cuidar. Eu comecei a gostar mais de mim mesma. Então, na época da faculdade, eu me transformei. Eu cheguei com maquiagem pesada. Pintei o cabelo de vermelho. Bárbara nova, bárbara renovada. No final do ensino médio, eu já tava o cabelo pintado. Falei, foda-se o mundo. É aquele string rebelde, né? Adolescente. Mas, é isso. Eu queria me sentir acolhida. Eu queria me sentir vista. Eu queria me sentir abraçada. Eu queria ser alguém. E eu não me sentia ninguém. Eu acho que talvez isso é um mal até da adolescência, sabe? Você não saber esse lugar. Você não saber quem você é. Você tá nessa fase de descobrimento. E, às vezes, você sente uma pressão tão grande ali que você não sabe pra onde correr. Então, na época da faculdade, o dinheirinho que eu tinha ali do estágio, meu pai sempre falava. Guarda esse dinheiro, guarda esse dinheiro, guarda esse dinheiro. Eu não guardava. Eu gastava tudo. Eu gastava com o quê? Com roupa. Porque eu queria me sentir mais bonita. Queria estar mais apresentável. Eu gastava com o meu cabelo. Porque aí eu pintava e eu ia, arrumava. Eu gastava com esmalte. Eu queria comprar o esmalte do momento. Eu queria estar mais inserida no meio social, sabe? Eu gastava dinheiro com festa que eu ia. Ou com, né? Alguma coisa. Mas eu toquei com comida. Agora, 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 gente. Agora vocês vão entender por que eu tô falando tudo isso. Eu não gastava dinheiro com comida. Isso aí é o principal. Porque, assim, meus pais davam dinheiro. Mesmo eu fazendo estágio, né? Hoje eu vejo que eu fui muito errada. Crianças, não façam isso. Use seu dinheiro do estágio para pagar seu próprio transporte. Ou para pagar suas coisas ou guardar seu dinheiro. Não gaste com roupas. Então, na época da faculdade, eu queria usar ali o dinheiro que me restava. Porque eu vinha com 20 reais. Aí, 10 reais, mais ou menos, do transporte, né? Que dava 5, 5, mais ou menos. Hoje em dia, já não daria esse dinheiro. E o resto do dinheiro, dos 10 reais, em vez de eu comprar um marmitex, uma comida, um almoço legal. Que nem sempre. Igual eu falei, meus pais sempre foram de trabalhar muito. Eles sempre trabalharam muito. E eu tenho muito orgulho deles. Porque eles são maravilhosos. Mas, em vez de eu pegar aquele dinheiro, que às vezes não tinha tempo de fazer comida e tudo. E eu também não tinha consciência de pegar assim, não, deixa eu fazer para você, mãe. Sabe? Enfim. Crianças, alunem sua mãe na cozinha. E o que eu fiz? Eu usava aquele dinheiro para eu comprar bebida, depois da faculdade. Que era uma dose de cachaça, 2, 3 reais. Ou ir comer. E no almoço, o que sobrava? Sobrava ali, sobra péssimo de contas. Sobrava 7 reais para eu comer. Então, às vezes, eu intercalava que tinha uma batata frita de 3 reais, um potinho de 3 reais. Às vezes eu usava só a batata frita, porque era barato. E eu adorava, era uma delícia. Achava que estava arrasando, né? E comia só a batata frita. E o que sobrava, eu comprava um saquinho de M&M, que era baratinho também. Baratinho que eu falo, tipo assim, quando eu queria comprar um chocolate maior, uma barra de chocolate, eu comprava só uma barra de chocolate e deixava de comer. Então, eu sempre ingeria o quê? Vocês estão vendo? Vocês estão prestando atenção? O que está tendo em comum? O que eu falei no começo da minha infância, que eu comia na sabateria e agora na faculdade? Foram dois pontos aí já. São alimentos de alta densidade calórica e pouco valor energético. Então, eu não me alimentava bem. Eu já não me alimentava bem desde nova, sabe? Não me alimentava bem. E isso foi só piorando. Porque eu achava que estava bem, começou a ter gastrite, comecei a ter problemas. Eu sempre me cobrei muito. Então, eu tinha que ser boa em casa, eu tinha que ser boa na escola, eu tinha que ser boa no estágio. Eu tinha que ser boa amiga, eu tinha que ser boa em tudo. Eu tinha que tirar boas notas. Então, eu sempre fui uma pessoa que sempre cobrou muito de mim mesma, sabe? E o alimento, galera, e o nosso comportamento alimentar interfere diretamente nas nossas vivências, na nossa ansiedade, no nosso bom humor, no nosso estado emocional. E só fui cair pra baixo. Ah, eu não falei aí da bulimia, né? A bulimia eu sofri aí, mais ou menos. Foi antes, foi na época do ensino médio ainda. E um pouquinho da faculdade. Aí, gente, chegou uma dieta milagrosa que eu fui fazer com minha irmã. Vamos emagrecer, a gente não tá legal, eu não tô bem com o meu corpo, nem você tá bem com o seu. E tinha aquela comparação com os amiguinhos e tudo. E eu queria emagrecer, né? Eu queria comer e eu queria emagrecer. Então, foi aí que surgiu a bulimia e tudo na minha vida. E foi aí que também eu comecei umas dietas loucas. Tipo assim, dieta da sopa, sabe? Tipo, você ficava uma semana inteira só comendo sopa, com um tanto de vegetal. E às vezes, no último dia tinha um pedaço de frango e inseriam uma fruta. Tipo assim, um absurdo. Porque depois dessa dieta da sopa que eu e minha irmã fizemos na loucura, assim, a gente tinha lá uns 15 anos de idade. 15 anos? Não sei. Agora eu nem sei que idade que eu tinha. Mas acho que foi lá pelos 15 anos. Eu e minha irmã começaram a fazer essa dieta. E tipo, maravilhoso, né? A gente emagreceu 7 quilos. Só que aí veio depois, né? Que a gente teve uma compulsão muito grande. Pela essa restrição, né? Dessa dieta que a gente fez. A gente teve uma compulsão muito grande. Que a gente engordou tudo de novo, né? A gente engordou tudo de novo. E foi até pior, porque deu um efeito rebote, né? O estado você tava ali... Restritivo, restritivo, restritivo e... Toma! Aí... Já tive fases sem comer. Já tive fases blímicas. Já tive fases de dietas malucas e milagrosas. Já tive fases de compulsão alimentar. Já tive fases de muitos transtornos alimentares. E eu me arrisco a dizer que talvez eu teria também um pouquinho de anemia. Se eu tivesse seguido uma dieta na hora que eu segui. Eu vou explicar pra vocês direitinho qual foi a parte que eu senti isso. Galera, e todas essas fases que eu passei... Ou eu sempre tava numa baixa. Aí aconteceu alguma coisa que me destruturou. Que acarretou a isso, sabe? E a coisa que acarretou a isso, depois veio meio que tipo uma salvação. Vamos usar o próprio exemplo da comida. Nossa, eu preciso. Eu tenho vício nesse chocolate. Eu tenho vício nesse negócio. O que eu não aguento é uma pessoa virar e falar assim... Eu tenho compulsão alimentar por pasta de amendoim. Não. Você não tem compulsão alimentar por um tipo de alimento. Você pode ter algum transtorno alimentar de acordo com aquele alimento específico. Que pode, né, te gerar alguns estímulos que você tenha essa compulsão. Mas a compulsão alimentar, ela não é um por um único alimento. A compulsão alimentar, você tudo estiver na frente, você quer comer. Não importa o que for. Se você tiver ali um quilo de pasta de amendoim, você vai comer. Mas se tiver ali um quilo de chocolate, você vai comer. Um quilo de ar, você vai comer. Eu me tornei a bárbara que eu sou hoje. Acordo com várias coisas que foram acontecendo, sabe? Da minha vida. Tantos problemas e tantos... O que gerou isso. E o também, como eu fiz pra melhorar. Como eu fiz pra ficar bem. Foram pontos muito importantes pra minha mudança pessoal. Aí que entra aqueles tops que eu falei. Que é meu pai, professor. É a Amazônia, Vitor. E... Foram pontos essenciais pra minha mudança e minha transformação pessoal. E hoje eu vejo isso muito claro, sabe? Eu vejo muito, muito claro. Então, o que que a gente tira disso tudo? Evite comparações. Converse sobre seus problemas. Seja com um amigo, com um psicólogo, com um vizinho, com uma planta, com um bichinho. Com seu pó, com seu pincel. Converse sobre seus problemas. Não interiorize os seus problemas. Se ame em primeiro lugar. É muito importante que você se ame, você se cuide, você se perdoe se você errar. Tenta não se sentir culpado se você errar na dieta. Porque aí pode gerar mais compulsão ainda. Mais transtornos ainda alimentares, né? De você se culpar. Tipo, não, por que que eu fiz isso? Por que que eu errei? Eu sou uma bosta. Nossa, eu não consigo seguir nada. Eu sou assim, nossa. E você fica se martinizando ali. A Valley House foi um outro ponto. Como a gente tinha ali uma... Diversas pessoas, diversas experiências, diversas vidas em jogo. Foi muita coisa ao mesmo tempo. E nisso eu já tava trabalhando na Barata Suplemento. Já montava as caixas sozinha, já atendia clientes sozinha. Eu tava praticamente em uma empresa de uma pessoa só, né? Que o Vitor já não mexia com nada da Barata. Ele só dava o aval pras coisas, né? E eu que tomava a frente de tudo. E foi nessa época, assim, meio contocupada. A Valley House acabou, não deu certo. Mas eu aprendi muito na Valley House. Embora eu sofri muito junto também. Por diversas coisas. E essa época da Valley House foi junto com a evolução da Barata Suplementos. Com a expansão, com o crescimento da Barata Suplementos, né? Porque antes, o Vitor sempre teve muito carinho e admiração pela Barata Suplementos. A empresa que ele criou e ficou tantos anos trabalhando, né? E moldou essa empresa que é hoje. E eu trabalhando ali, diretamente. A gente começou a contratar patrocinados. O Gurgonoid, Guicariani, Gnomo. E foi uma época que, pô, a Barata vai expandir. A Barata vai crescer. E, bora lá, bora lá. Bora fazer isso acontecer. Foi uma época que o Vitor não queria mais tomar a frente das coisas. E eu tive que me virar. Eu tive que aprender tudo. E eu aprendi tudo do zero. Então, uma empresa de uma pessoa só se tornou hoje uma das maiores empresas do Brasil. E isso não seria possível se eu não fosse essa Bárbara, essa mulher que eu sou hoje. Porque eu não daria conta de dar conta, entendeu? Foram várias coisas que me fizeram amadurecer. Que me fizeram aprender. Que me fizeram ser forte. E tomar decisões importantes. Eu ainda tenho muita dúvida, muita dificuldade, né? Muita correria, muita confusão. Mas isso faz parte também do processo. Então, uma das coisas que eu fui aprendendo foi a entender melhor as coisas. As situações. Não só sua, mas do outro também. Esse cuidado com o outro. Esse zelo com o outro. E eu sempre tive essa dificuldade de me relacionar com o outro, sabe? E liderar uma empresa. Como que você lidera uma empresa com dificuldade, sabe? De se comunicar. E não tem como. Ainda mais dele largar funções e tudo. Então, eu tive que criar ali um vínculo, uma base, uma confiança. Uma equipe muito bem estruturada. Graças a Deus. A equipe que eu tô hoje confia em mim. E isso é um dos maiores problemas também. Se o seu funcionário não confia em você. Não confia na sua empresa. Não confia no crescimento e expansão do seu negócio. Tchau. Demite. Não tem como. O funcionário tem que estar ali junto com a empresa. Pra gente crescer junto. Pra gente evoluir junto. Isso é uma das coisas que... É da barra de anos antiga, sabe? Eu fui aprendendo a ter confiança com o outro também. Criar essa base na empresa foi muito bom. E foi essencial. Pra gente se tornar quem que a gente é hoje. Então, assim. Essa busca de aceitação e de aprovação ainda é... Pra sempre, eu acho. A gente ainda tem muitos sentimentos assim. A gente se cobra demais e é difícil falar. Nossa, se cobre menos. Porque a gente vai continuar se cobrando. E eu nem sei se esse vídeo deu um vídeo. Porque eu fui falando um tanto de coisa. Faça as pazes com a comida. Faça as pazes com o outro. Faça as pazes com você mesmo. Se você não estiver bem com você mesmo. Você não vai estar bem com o outro. Você vai se sentir mal. Você vai fazer coisas... Fazer você se sentir mal. Você vai, às vezes, né? Expulgar isso numa doença. Num transtorno. Então, assim. Eu vejo essa minha fase aqui de agora. Como se eu tivesse envelhecido uns 10 anos. Sabe? Nesses últimos meses. E de tanta coisa. De tanta experiência. De tanta auto-reflexão. Que eu tive. Então, às vezes, o que você precisa é parar e pensar em tudo. Parar e pensar em tudo. Tipo, tenha um tempo pra você. Pra você pensar. Pra você se comunicar com você mesmo. Pra você se entender. Entender seus limites. Até onde você consegue ir. Até onde você vai. Até onde você quer chegar. E, claro. Sempre respeitando também o espaço do outro. Porque se você deixa isso. Você perde a essência, sabe? Aquela essência aqui. Tão boa. Aquela essência da paz. Aquela essência da união. E de tudo. Eu li um poema que eu fiz. Eu mandei um poema que eu fiz. Pra uma pessoa. Foi uma pessoa que eu gosto muito. Que tá passando por uma dificuldade muito forte agora. E eu deixei um pouquinho de carinho, né? Porque foi uma época que eu escrevi esse poema. Foi uma época que eu tava muito mal. Foi minha época mais depressiva. E, como eu falei. Eu sempre tive muita fase depressiva. E sempre tive muita fase ansiosa. E é difícil estar em equilíbrio. Então, eu fiz esse poema minha. E mandei pra pessoa. Pra ela se sentir um pouco acolhida. E bem. E vou falar aqui pra vocês também. Pra vocês. Se você estiver passando por uma dificuldade. Pra você se sentir bem e acolhido. Um poema que eu fiz em 2016. Uma linguagem travessia. É tentativa. É procura de fôlego renovado. Na busca interminável pela expressão. Explorando os limites do dizer. Diante do novo alisante. Não se avança sem o desconhecido. Sem os obstáculos. Um lugar de indolência confortável. Dos meros espectadores. Assim como a poesia. Exige pouco e muito. Olhos abertos. Paciência e imaginação. Encerrando aqui o nosso assunto. Todos esses transtornos alimentares. Fizeram parte da minha vida. Inclusive a compulsão alimentar. Mas todas têm em comum o descontrole emocional. E é isso. Eu espero que se você estiver passando por um descontrole emocional. Por um momento de compulsão. Por algum outro transtorno alimentar. Procure um médico. Procure um psicólogo. Um nutricionista. Alguém que possa te ajudar. Então é isso. Os transtornos alimentares fazem parte da minha vida. Sempre fizeram. Mas é uma coisa que eu quero evoluir. Eu quero aprender. Eu quero melhorar. Eu não quero mais ter isso. E pode ser que eu venha a ter algum outro caso. Eu não sei. Mas eu vou tentar que não. Eu estou tentando trabalhar comigo mesma. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenha ajudado vocês de alguma forma. E é isso. Deixe um like. Curta. Compartilha. Se você ver alguma menina. Se você ver alguém passando por alguma dificuldade. Faça esse vídeo para ela. Uma mensagem de carinho. Compartilhe esse vídeo com seus familiares. Com seus amigos. E é isso, galera. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos. E muito obrigada por assistir até aqui. E muito obrigada por assistir até aqui.